Bom, já de volta para o último bloco, estamos recebendo hoje aqui a doutora Nilda de Souza, que é o promotor, é o doutor Mário Vuda, é o professor público. Bom, a gente já reservou para esses sete minutos finais, falar sobre exatamente o processo de adoção. Os senhores explicaram bem que a preferência é da família, fazem de tudo, tentam de tudo, mas aí no final não tem jeito, vai ter que encontrar uma família. Só que no Brasil a proporção tem saído nos programas da Rede Globo, a gente sabe, são 39 mil famílias querendo adotar, são pouco mais de 7 mil crianças querendo ser disponíveis para adoção. Aqui no Amazonas são 50. Que problema é esse? O que está faltando para encaixar e a adoção? Quem começa? Bom, acredito que seja uma campanha de esclarecimento, de conscientização da população, sobre essa ideia da adoção. Porque o que todo mundo quer é adotar crianças com menos de 3 anos de idade, que sejam saudáveis, que não tenham irmãos, e sem vínculo com família. Então esse perfil acaba que torna um pouco difícil de se encontrar uma criança conforme a maioria dos pretendentes querem. E a nossa ideia, inclusive a Defensoria Pública, que está comemorando 30 anos de sua fundação, e ele está trazendo um tema que é exatamente a família afetiva. E a gente vai aproveitar esse momento para fazer essa campanha de esclarecimento à população. porque a gente sabe que tem crianças com mais de 3 anos, com 7, com 8, com 10, enfim, adolescentes mesmo, em condições, perfeitas condições de serem adotados. Mas é preciso que a pessoa vá lá, tenha um vínculo, tenha um contato, conheça, se interesse, vá em busca desse relacionamento. Porque o Cadastro Nacional de Adoção é apenas um formulário onde a pessoa descreve mais ou menos ali o perfil da criança que deseja e também ela informa sobre seus padrões no momento em que ela vai se habilitar. Mas a ideia é desmistificar de que qualquer idade pode ser adotada, tanto criança, adolescente, 12 anos, 14, 16, não há problema nenhum. A lista é uma só. É, a lista é uma só. Crianças e adolescentes com problemas, com deficiência ou não estão lá. Agora tem um dado interessante, né, que apesar dessa matemática, essa conta aí que não fecha, né, entre muitos querendo adotar... E menos. E menos criança lá aguardando isso. Então, há uma informação interessante que são aquelas pessoas que entram com a adoção que não fazem parte do Cadastro da Adoção. Esse é o maior número. Tem isso, né? No ano passado, nós movemos 84 processos de adoção fora do Cadastro da Adoção. Então, foram 84 fora do Cadastro e 20 do Cadastro. Você vê a desproporção. E tivemos 10 casos também em que um casal, um adota o filho do outro, que a gente chama de adoção unilateral, né? Tivemos 20 casos no ano passado. E nesse ano, até esse mês agora... Aqui, o senhor está falando de números entre Amazônias. Aqui no Amazonas, é. Aqui no Amazonas, tivemos 10 casos de adoção unilateral, que é esse em que um adota o filho do outro, né, no casal. E, enfim, há um número maior também de adoções dentro da família, na família extensa. Como o doutor Arildo tinha explicado, a família extensa são os tios, né, os primos, aquela consaguinidade um pouquinho mais distante, que não é a lista. Pois é. Então, esse número também é um número grande. Mas o que se justifica também, doutora, e que se coloca muito nas reportagens, é o perfil da criança, né? Não parece que isso aí também limita demais a adoção, né? É. A maioria das pessoas querem criança recém-nascido, no máximo, se não for recém-nascido, no máximo, até um ano de idade, menina, ou seja, do sexo feminino, da cor branca. Com isso, eles limitam muito a possibilidade de virem a ter logo o filho que tanto querem. Eu costumo dizer que filho é filho, independentemente da idade. E o que a senhora sugere? Que essas pessoas vão lá conhecer as crianças? As pessoas têm que entender que a adoção é o ato de você dar uma família a uma criança que não tem. E não é só bebê que precisa de família. Uma criança de 5 anos, uma criança de 8, uma criança de 10. Então, se nós nos desnudarmos dessa ideia de que somente bebê é que tem encantamento, não. Toda criança, em qualquer fase, ela tem seu encantamento. Então, não existe coisa mais linda do que uma criança de 4 anos e pergunta, mas por que o céu é azul? Entendeu? Então, toda fase tem o seu encantamento. E dar para a família também ser feliz da mesma forma, pensar que somente aquela criança bebezinha é que vai lhe dar gratificação, não corresponde à realidade. Então, tem que ir além do formulário, né? Preencher o formulário, diz as características, mas tem que esquecer um pouquinho ele e ir lá conhecer as crianças. E ter a mente aberta. Ter a mente aberta. Porque você pode ver uma criança e você empatizar com ela. Às vezes, a pessoa resolveu ela. Pois é, esse contato é fundamental, né? Mas quando ele conclui o processo de habilitação, o processo de habilitação, ele tem várias fases. Primeira apresentação de documentação, depois o serviço social vai até a casa, depois a pessoa faz uma avaliação psicológica e ela faz também um curso, que nesse curso ela vê também os aspectos legais da adoção, porque depois que adota, a adoção vai dar irreversível. Aquela criança é seu filho para todos os efeitos. Doutor, só um pouquinho. Está falhando o microfone dela? Está normal? Então, está bom. Vamos continuar. Então, depois que adota, é filho para todos os efeitos. E aí, quando ela conclui esse catástrofe, essa habilitação, é autorizado que ela visite os atletas para conhecer aquelas crianças que estão elegíveis a adoção. E assim, não é perfeito, mas acontece sim. Um dia a gente ter êxito, o dia a pessoa chegar no abrigo, conhecer uma criança e empatizar com ela. Eu acho que, bom, o nosso tempo terminou, mas a fala dela foi perfeita, né? Para quebrar esse ciclo terrível. É verdade. Tem experiências que a gente tem visto aí, pela prática da vida, de pessoas que adotam crianças com problemas físicos, problemas mentais, e isso só engrandece, isso traz um valor à família, à humanidade. É um sentimento muito bacana. Assim como a justiça está indo às instituições, no seu dever, mas também a gente vai lá no sentido de conciliar esse sentimento de afetividade, de amor, de carinho. Também convidamos as famílias para que vão até os abrigos, as instituições, para conhecer essas crianças. Acho que vale a pena. Doutor, doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, sucesso. A gente vai acompanhar e vai noticiar esse resultado, de mais esse esforço concentrado. Obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. O Amazonas em Debate volta semana que vem com outro tema relevante aqui na Amazônia. E você pode rever esse programa em horários alternativos durante toda a semana até entrar no site do AmazonSat.com. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri